Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dia de lanche bem gostoso pra você fazer aí para a criançada, pra todo mundo da família Essa receita é como se fosse um cachorro quente incrementado de forno, hot dog de forno e assim, é uma delícia Além da salsicha, nós vamos estar colocando um pouquinho de presunto e mussarela e a massa é super saborosa fica aquele lanchão bem caprichado tipo lanche de lanchonete mesmo, viu? Então vamos deixar de conversa e partir de ensinar a receita de hoje Combinado? Bora lá! Gente, é aquele tipo de receita fácil A massa de pão não tem erro é só vocês seguirem o passo a passo bem direitinho A questão do recheio é presunto, mussarela e salsicha A salsicha é só você dar aquela aferventada Colocou a salsicha na água, leva para a boca do fogão na hora que ferver, conta um minutinho, desliga e escorre as salsichas Não tem, assim, recheio para preparar Então vamos focar aqui na massa do pão que ela é bem simples e na montagem também Vou estar fazendo aqui, ó, dentro dessa tigela Começo colocando uma unidade de ovo Adiciono aqui três colheres de açúcar Colher de sopa, tá? Três colheres de azeite Pode ser, pessoal, óleo ou então vocês podem estar utilizando a gordura da preferência de vocês E aqui eu tenho também um envelopinho de fermento biológico instantâneo seco Que dá o quê? 10 gramas Aquele pacotinho normal Misturo bem esses ingredientes aqui E assim, vocês podem fazer essa receita na batedeira com o gancho planetário, tá? Na batedeira planetária com o gancho Se você não tiver a batedeira, aí você faz como eu na mão, que é super simples e fácil Não tem segredo Ó, aqui mexi bem Vou ver os ingredientes, tá vendo? Ficou bem amarelinho, pessoal Porque eu estava utilizando o ovo caipira E a gema, ela é mais forte Tá certo? Aqui eu entro com o leite 250 ml de leite O leite, ele está em temperatura ambiente E vou envolver também Se você quiser, pode colocar o leite um pouquinho morno Mas tem que ter cuidado Para não queimar o fermento Tem que ser aquele leite bem suave Como se fosse para mamadeira de criança E a farinha de trigo eu vou adicionando aos poucos De xícara por xícara E falo para vocês a quantidade exata que eu usei aqui na receita Quando vocês colocarem um pouco da farinha de trigo Aí vocês já podem adicionar o sal Ó, o sal é uma colherzinha de chá E vou mexendo bem até dar o ponto Quando a massa ficar pesada aqui Nós transferimos para a bancada E vamos sovar E aí como eu falei para vocês Vou estar colocando a farinha de trigo aos poucos Coloquei uma Venho novamente Coloco outra Lembrando que a farinha de trigo é a tradicional Sem o fermento E aqui eu vou dar o ponto da massa E volto para falar a quantidade exata que eu usei Aqui pessoal, ó Acrescentei 3 xícaras de chá A massa ficou bem pesada Vamos agora transferir para a bancada No total nós vamos precisar de aproximadamente 4 xícaras de farinha de trigo Porque essa última xícara aqui nós vamos dar o ponto A massa ela tem que desgrudar das mãos Mas não pode ficar uma massa ressecada Então aqui, ó Eu vou pegar toda a massa Transferir aqui para a bancada E vamos sovar bem Vai sempre colocando a farinha de trigo aos poucos Vocês precisam entender Que a farinha de trigo para fazer o pão É bom você ir sentindo, tá? Para não colocar demais Então é aproximadamente 3 xícaras de chá e meia 4 xícaras de chá, tá? Eu vou colocar na legenda Para vocês E sempre, ó Vamos estar rasgando essa massa Sovando bem Para ela ficar bem perfeita mesmo Elástica Pode fazer esse processo na batedeira, viu gente? Aqui, ó Você vai ficar sovando por uns 10 minutinhos É um processo que não cansa, tá? Você não precisa ter pressa Não precisa ficar no vai e vem muito rápido É só ir soltando o peso do seu corpo, ó Para não cansar é só ir soltando o peso do corpo Vou sovar aqui uns 10 minutinhos E eu volto para mostrar o ponto para vocês Olha só aqui, pessoal O ponto da massa Ela fica desgrudando, ó Como eu falei para vocês Porém Sutilmente pegajosa, ó Se você colocar a mão e depositar assim, ó Ela vai querer dar uma agarrada Mas não suja a mão Ela não pode ficar uma massa ressecada, tá, gente? Então o ponto tem que ser exatamente esse Para não ficar duro Certo? Ó, usei no total 3 xícaras de chá e meia de farinha de trigo Mas eu vou guardar essa meia xícara que sobrou Para na hora da gente abrir a massa Faço aqui, então, uma bolinha A massa já está, ó Bem lisinha Maravilhosa Faço aqui uma bolinha Aquela mesma tigela que a gente começou a preparar Eu coloco a massa aqui dentro E aí o que é que eu farei? Plástico filme Por cima desse plástico filme Eu coloco um paninho de prato Né? Aqui por cima E vou deixar no cantinho mais quente aqui da minha casa Por aproximadamente uma hora Até essa massa dobrar de tamanho Quando ela dobrar de tamanho eu volto E a gente dá continuidade Agora, pessoal, que a massa cresceu Retiro o plástico filme Vou tapovilhando aqui Um pouquinho de trigo Só mesmo para não grudar Pego a massa Tiro o ar, né? O que é que nós vamos fazer? Vamos tentar Abrir bem essa massa Mas não pode ficar muito fina, tá? Eu vou abrir aqui E mostro para vocês a espessura Que tem que ficar É uma massa que está bem maleável, ó Como vocês estão vendo aí Olha só, pessoal A espessura, ó Nem muito grossa E nem fina demais Tá vendo, ó? O que é que nós vamos fazer? Você pega aí na sua casa Um recipiente Que tenha um diâmetro Um pouquinho maior Do que a salsicha, ó Tá vendo? Aí você pega Esse recipiente E vai fazer Círculos na massa É só pressionar, ó E dar uma sutil rodadinha Aqui, ó Tá vendo? E aí você corta Toda a massa O rendimento vai variar Um pouquinho da espessura Que você deixará Literalmente aí na sua casa Então eu vou cortar aqui E aí eu volto Para a gente ir montando Aqui, pessoal Vou estar montando um Para vocês verem, ó Vocês cortam a salsicha No meio Mas não até o final, certo? Para ficar dessa forma aqui O que é que nós vamos fazer? Pega um ovinho batido E passa, ó Aqui Na sua massa Que ele vai facilitar Na hora de grudar E fechar Aí você pega Aqui, ó No centro Coloca a salsicha Pega Duas fatias Uma, no caso De presunto E uma de mussarela Cortada ao meio E faz, ó Como se fosse Uma trouxinha, ó Enrolando O queijo e mussarela Tá vendo? Coloca Aqui no centro Você pega Uma ponta Leva Até o centro, ó E a outra ponta Dando sempre Essa puxadinha Aqui por cima Tá vendo, ó Como tem o ovo Ele fica Lacradinho Dessa forma aqui Eu vou tá repetindo Esse processo Por todas as unidades, né Aqui eu separei Dez salsichas Então eu vou fazer Dez unidades De salgado De lanche Agora, pessoal, ó Eu vou tá pincelando Por cima Gema Né Um ovinho batido Na verdade O mesmo que a gente usou Para pincelar E modelar E assim Sempre tenta Colocar a pontinha, ó Por baixo, tá Que aí evita Qualquer risco De abrir Mas passando ovo Serve como uma colinha Então já ajuda Muito Pincela todos E deixa eu logo Mostrar a vocês Como que nós vamos Finalizar, ó Só pegar um queijinho Parmesão E jogar aqui por cima Pode ser queijo Parmesão Pode ser orégano Pode ser gergelim Tá bom? E aí nós vamos assar Em forno pré-aquecido A 210 graus Por aproximadamente 20 minutos É o forno bem alto mesmo Tá, jóia? Vou finalizar aqui E levar para assar E olha aqui, gente Que lindão que fica Esse salgado Ó Então é isso, pessoal Espero demais Que vocês tenham gostado Da receita de hoje Pensa no lanche Num salgado fácil De fazer E vocês viram aí Que o resultado É maravilhoso Aqui eu fiz Com apenas 10 salsichas Mas a massa Ela rende Para um pouco mais É só vocês Comprarem mais salsichas E fazer bastante aí Se vocês quiserem fazer A versão um pouquinho menor É só você dividir A salsicha ao meio E reduzir também o corte Pegar um recipiente Um pouco menor Para você fazer O corte da massa É uma receita fácil Que rende bastante E ele cresce bastante Também no forno Fica uma massa Bem fofinha mesmo Eu não coloquei ele Para crescer novamente Certo? Depois que a massa cresce A gente modela E já leva para assar E assim O queijo mussarela Ele cai um pouquinho Para fora Porque é um salgado aberto Mas como o forno Ele está bem quente E já é pré-aquecido A 200 graus Ele assa bem rapidinho E aí o queijo Ainda permanece Na parte do recheio Na parte de dentro Vamos provar, né? Ó Perfeito É uma receita maravilhosa É incrível mesmo A salsicha Combina super Com essa massa E com a junção Do presunto E do queijo Dá um toque Bem especial Se você quiser Colocar um pouquinho De catupiry Ou então De requeijão cremoso Também pode colocar Que vai ficar ainda Mais gostosa Viu? Vou ficando por aqui Espero que vocês façam Na casa de vocês Quando fizer Volta aqui no canal E me conta a sua experiência Que eu tenho certeza Que será sucesso Um beijão Novo cada um de vocês E fiquem com Deus Tchau, gente!